Nós ainda temos um papel para anotar Bom, eu sou JW Chang sou casado com a mulher e sou de Xandinho Xandinho D e C e Xandinho A e C Que é isso? Xandinho antes de ler C5 e Xandinho depois de ler C5 Ah tá bem Bom, eu vengo vos a falar sobre as preocupações a tenere nas férias e eles seguindo Há muitos que ponham fotografias no Facebook com que dizem que estão em Ibiza e depois ao fundo que tem o Castelo de Alcães e abices patelineiros Ah tchau! Que? E eu pude falar? Pude, já me falo Eu sou em Molho Puica sou casado com a Mulher e sou de Xandinho e sabeis que Xandinho adriu a uma última moda que é a moda dos dois nomes por exemplo Centro de Música Tradicional Xunidos de Latirra ou um ou outro e como Pichetumilhas e como Pichetumilhas roque bando agrícola ou eu ou outro Oh Rachão tem-nos farfolha Enxerta e eu eu sei e eu não venho aqui para te aturar eu venho aqui para montar na questão de las férias nas vacanças e o seguinte por exemplo tiram retratos a torto e a direito alguns estavam bem e dorme dos que estavam bem e dorme nos retratos do Facebook Ah tchau! porquê que nós vamos ao Facebook? Para nos armarem! nos exibirmos e sermos pantomineiros claro e entosse estavam num hotel resort de 5 estrelhas em bem e dorme choque não repara o vinho e ao fundo o que estava nas escaleiras do santuário senhora dos remédios de Lamego este não pude ser não pude ser mas nem era algo e assim agora eu e Tchau estamos aqui numa piscina e num hotel 5 estrelhas encendinho pudimos não e bem dizer que estamos em Las Vegas e Tchau ou nos pijones ah Tchau pesa os times estão